Mesmo a contragosto de moradores da região, as obras do viaduto da EPIG continuam. E a escavação vai começar em breve. Quem vai trazer informações pra gente é a Daniela Brito, atualizando o cronograma de trabalhos por aí. Daniela, bom dia pra você. Oi, Porta, bom dia pra você, bom dia a todo mundo que nos assiste aqui no DF e no ar. Como você disse, Porta Nova, a obra aqui continua a todo vapor, toda a movimentação está acontecendo aqui. De acordo com a Secretaria de Obras, o cronograma aqui acontece da seguinte forma. Já foi feita, está sendo feita na verdade, a ampliação da rede de drenagem, desvio de trânsito e em breve a escavação será iniciada. Na sexta-feira teve uma audiência pública em que os moradores da área, eles continuam aí apontando problemas nessas obras, mas o GDF, ele não compareceu a essa audiência. O investimento total da obra, ele será de 24,6 milhões de reais. Em agosto, a Justiça inclusive pediu a suspensão dessas obras do viaduto, mas um dia depois a Justiça já revogou essa liminar que suspendia essas obras. Isso porque o governo entregou os documentos que foram pedidos pela Justiça. Os moradores falam aí que existe uma lista de falhas nessas obras, como a concessão da licença ambiental simplificada, também a construção de alambrados na quadra 105 do sudoeste e também um possível aumento de enxurradas do sudoeste para 913 sul. Agora essa construção então deve acontecer, seguir normalmente. No local, de acordo com a Secretaria de Obras, o DR, circulam cerca de 50 mil veículos todos os dias. E agora a gente segue acompanhando os desdobramentos dessa obra, Porta Nova. Pois é, e tem audiência pública, sempre importante a gente informar, tem audiência pública para haver um debate, mais esclarecimento sobre esse trabalho que está sendo realizado aí na Estrada Parque Indústrias Gráficas. O que a gente tem de mais informações sobre isso, Dani? Então, Porta Nova, nesse local, como eu disse, circulam cerca de 50 mil, agora a gente, carros por dia. E aí agora a gente vai aguardar, é uma próxima decisão, os moradores continuam ainda inconformados, já disseram que vão recorrer. Como o GDF não compareceu a essa audiência pública, a partir de agora vai ser feito um novo chamamento para que a partir daí eles consigam então chegar a esse consenso. E a gente segue atualizando com qualquer novas informações que chegarem aqui para vocês, Porta. Certo, obrigado, Daniela. E aí acompanhando as obras lá na Estrada Parque Indústrias Gráficas, inclusive começou cedo o trabalho por lá. A gente segue acompanhando.